Eita, bom dia! 11 horas e 12 minutinhos, estamos começando mais uma edição do programa da comunidade. Estamos aqui feliz da vida. Hoje é segunda-feira e tem muita coisa legal durante essa semana. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente tem lançamento de promoção. Fica ligado você que está aí do outro lado, mas claro que eu tenho que começar o programa de hoje mandando beijos. Primeiro, eu quero mandar um beijo muito especial para o Jackson Salva Terra, nosso correspondente, o presidente Figueiredo, que está fazendo aniversário hoje. Eu fiz aquela virada, porque eu ia mandar aqui na 1, mas percebi que o Carlinho já estava aqui na 2 e vou mandar na 2. Um grande beijo para você também, Manu, nossa querida Manuela, filha da Carina que está aqui. Um aninho, bebê, um grande beijo. Peixinho, o coração explode para você. Aí a gente começa a falar como criança, porque é impossível a gente pegar uma criança de um aninho e não começar a falar como criança. Um beijo, Manuzinho. Manuzinho, é o seguinte, quando mamãe chegar hoje em casa e dizer assim, mamãe, eu quero levar um pedaço de bolo, eu quero que a senhora leve um pedaço de bolo para a tia Márcia, porque hoje é meu aniversário. E eu quero que a senhora leve um pedaço de bolo para a tia Márcia, né? Ela vai falar tudo isso, essa frase inteira, né? Um grande beijo, Manuzinha. Olha só, tem mais alguém para mandar beijo? Quer que eu mande um beijo para o teu filho, Manu? Ô, Matheus, meu filho, 6 anos Matheus está fazendo. Matheus, daqui a pouco tu vai ver mamãe aqui no vídeo, Matheus. Hum, um grande beijo. Posso mandar um beijo para o Célio também? Célio, um beijo também, Célio. Que é o pai do Matheus, o digníssimo aqui da nossa querida Aline, que está aqui daqui a pouquinho. E ela vai entrar também. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Justi, tem muita coisa legal, mas a gente vai falar do nosso portal. O nosso portal em tempo é aquele site super informado, que traz as notícias em tempo real para você que está aí do outro lado. É aquele site onde você fica muito bem informado e revê as matérias dos nossos telejornais. Todas as matérias que foram ao ar, no Boletim da Manhã, no nosso Agora, no Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias às 6 horas e 15 minutos da noite, também no Boletim da Noite, você acompanha aqui no portal, além das notícias de última hora, porque tem uma equipe assim, excomunal. Será que está bom? Posso dizer isso, Ivan? Excomunal, uma equipe super preparada e que está antenada com a notícia para deixar você muito bem informado. Aqui do lado direito, você acompanha aqui todos os nossos blogs parceiros, Estadeu de Souza, Mel FM, todo mundo que também se preocupa em manter o interior bem informado. E principalmente quem está aqui na capital, sabendo o que está acontecendo no interior. O nosso portal, aqui são as matérias, viu, que você acompanha. O nosso portal, ele é auditado pelo IVC, Instituto de Verificação da Comunicação. Sabe o que significa? 200 mil, mais de 200 mil usuários, todos os dias vão lá e acessam o portal em tempo para ficar muito bem informado. É um hábito deles. Eles já sabem que podem acessar o portal em tempo e podem ficar bem informados, saber o que está acontecendo na cidade, saber o que está acontecendo no nosso interior, saber o que está acontecendo no estado do Amazonas. Pelo IVC, você confere aí que são 200 mil, mais de 200 mil usuários. Além, é claro, daqueles que vão lá de vez em quando, mas sempre estão lá. É muita gente, gente. É muita, muita pessoa, muitas pessoas que estão lá sempre participando do portal em tempo. Nosso portal em tempo está no ar aí todos os dias, a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque é um site que fica ali antenado com a notícia. E olha só, a gente confere aqui, olha, as versões digitais do nosso Amazonas em tempo e as versões digitais também do nosso agora. Você sentiu falta de eu falar do agora? Sentiu falta de eu não falar do agora, né? Baixa um pouquinho aqui, por favor, o cursor. Sobe aqui, sobe a página. Sobe a página. Não, não vai subir. Ok, cadê o agora? Aqui está o agora. Olha, está aqui o agora, você que está acompanhando aí. Está vendo esse quadradinho aqui no canto? Enche a tela aí, vê se dá para encher, Cris. Você que está aí do outro lado. Está vendo que tem um quadradinho? Dá para abrir só a página do agora, por favor, aí? Marcelo, tenta abrir só a página do agora. Não? Vai conseguir? Não. Mas aí tem um cantinho ali que tem uma numeração. Sabe por quê? Porque a gente, você que está aí do outro lado, vai ficar esperto que a gente vai lançar a campanha hoje. 11 horas e 16 minutinhos. Tem Semanas Premiadas! Uhul! Era para eu passar por aqui, né? Mas aí tem uma coisa muito importante aqui desse lado que não vai deixar eu passar. A gente está começando Semanas Premiadas hoje. Você que está aí do outro lado sabe que a gente noticiou aí durante toda a semana para poder você ficar muito bem informado com Semanas Premiadas. Sabe aquela promoção? Tem como pegar aqui na 1, né, diretor? Você está vendo aqui no cantinho que está escrito cortesia. Mas o seu jornal que você vai comprar no sinal não está escrito cortesia. Tem uma numeração. Uma numeração que vai dar para você, todos os dias, R$ 100. E no final da promoção, esta moto que você viu aí que eu passei bem na frente dela e mais R$ 30 mil. Quem vai trazer essas informações para a gente direitinho agora é a Aline, que está aqui com a gente. Aline Nobre, gerente de marketing. A mãe do Matheus e a esposa do Célio. Quero nem saber, mas agora já era. Uma super promoção com oferecimento do iShop em São José. Aline, que show, né? De novo Semanas Premiadas, que foi um sucesso. Verdade, de novo está aqui. Bom dia, Márcia. Bom dia a todo mundo. Fazia tempo que eu não vinha. Estava com saudades. Fazia tempo e eu não queria entrar. Eu falei só, vamos falar de Semanas Premiadas, você entrar. Senão eu não vou falar. Já tivemos alguns projetos esse ano muito bacanas, né? Tivemos o Raio X, que foi o primeiro logo no início do ano. Saímos agora com o Caderno Fantástico, da Suframa. Suframa, 49 anos da Suframa, que foi um show. Lindo, show mesmo. E agora dois grandes projetos. Semanas Premiadas, sucesso. Não temos mais como tirar do nosso calendário, né? Semanas Premiadas segue, gente. Aí nós fizemos uma primeira versão que fazia parte de concurso cultural, aquelas frases criativas, né? Com perguntas e respostas criativas. E nós mudamos na última edição. E agora segue o mesmo formato da edição anterior. Então, são todos os dias, concorre a 100 reais. Que é acumulativo. Que é acumula, que acumula. Então, o leitor que porventura não perceber que o número está lá no jornal e passar ali batido da hora que precisa vir se apresentar o programa, perdeu os 100 reais daquele dia. E aí o ganhador, o leitor do dia seguinte, já acumula, já ganha 200 reais. A campanha vai até o dia 31 de março, então, estreamos hoje. Vai ter Agora é Festa nesse dia? O Agora é Festa vai acontecer no meio desse caminho. Então, a gente vai usar bem o Agora é Festa para divulgar bastante. Eu me lembro que no ano passado, quando a gente noticiou o último dia de Semanas Premiadas, foi num dia do Agora é Festa, o pessoal levou o jornal lá para a festa, lá para a Avenida Itaúba. E foi um espetáculo muito divertido. Esse ano não ficou casado essas duas datas, mas aí o Agora é Festa já está certo também, dia 19 de março, lá na Avenida Itaúba. Então, esperamos todos vocês. E aí é o momento também de a gente divulgar mais ainda. Vamos levar a moto para que todos vejam e saibam que no final da campanha, a gente falou de todos os dias, 100 reais. Não é essa moto, porque a moto da última campanha foi para o dono, que acabou ganhando. Mas essa moto aqui vai com a gente para onde a gente for agora, né? Vai estar conosco aqui no programa todos os dias. Porque no final da campanha, no dia 31, vai ser feito o sorteio dos 30 mil reais mais a moto. É um ganhador só. Tem muita gente perguntando, são dois ganhadores, um ganha os 30 mil e o outro ganha a moto? Não. É um ganhador só. É um só, tudo só. E nesse dia não vai ser cumulativo, é importante que se diga. Olha só, para você que está aí do outro lado da linha e está aqui com o regulamento que vai dentro do jornal, mas vai funcionar igual da outra vez. Você cobra o seu jornal, guarda a capa e a contracapa. Essa capa e essa contracapa não podem estar rasgadas, rasuradas. O número não pode estar rasurado. É importante que a gente diga isso para você que está aí do outro lado. E aí você vai guardar essa capa e essa contracapa. Se o seu número não for sorteado, você guarda aquela capa e no dia seguinte, você vai comprar o outro jornal. O primeiro sorteio vai ser com o número 1. E aí a gente vai trazer para você aí do outro lado, aqui ó. Está vendo? Aqui no cantinho, olha. Aqui tem escrito cortesia, porque cortesia é o jornal que vem para a gente e a gente não concorre. Porque funcionário não pode concorrer. Mas você que vai comprar o seu jornal, no sinal vai vir aquele quadradinho mais cumprido e um quadradinho menorzinho. O quadradinho menorzinho vai estar com o número 1 do primeiro dia, para quem comprou o jornal hoje. Ok? E quem for comprar o jornal amanhã vai estar com o número 2. E é importante dizer para você que está aí do outro lado. Vai sair o número. O número tem que coincidir com o primeiro quadradinho. Porque vai ter combinação que vai repetir no dia 2. Se a gente sorteou hoje no dia 1, não é isso, Aníl? É importante acontecer, né? A gente ter o mesmo sorteio, a mesma sequência de números em outro dia da campanha. Então é importante ficar atento para esse primeiro quadradinho que você citou, que é a sequência de dias da campanha. Exatamente. Na última vez a gente acompanhou aí que muita gente tinha a numeração e era, por exemplo, dia 4. Aí a pessoa trouxe o jornal do dia 2 com a mesma sequência que tinha sorteado no mesmo dia. Não vai colar. Não concorre. É bom que se diga. Não concorre. Então é cumulativo. Não saiu o jornal de um dia, no outro dia a gente sorteia 200 reais. Não saiu no segundo dia, no terceiro dia, 300 reais. E por aí vai até sair. No único dia que não vai acumular é o dia da moto com os 30 mil reais. Todo dia, todo dia a gente vai vender o jornal do dia. Esse é o primeiro dia da campanha, dia 1. Amanhã vai ser o dia 2. Então a gente vai sortear hoje. Hoje já vai ter o primeiro sorteio, viu? No final, hoje já vai ter o primeiro sorteio no final do programa. Amanhã vai ser o segundo sorteio. E esse segundo, terceiro e quarto vai estar sempre o número. Você que está acompanhando aqui, olha, está vendo aqui que está com o número 1 aqui, né? É o do dia do primeiro sorteio. Ok? Acho que eu expliquei tudo direitinho. Eu acho tudo. Faltou alguma coisa? Perfeito. Só acompanhando. Nós temos mais de mil pontos de vendas, né? Espalhados pela cidade. Então, corra lá. Ainda dá tempo. Comprar o seu jornal e participar. E olha só, a gente vai aqui chamar o comercial, mas antes disso, a Aline vai ficar aqui comigo. Quero mandar um beijo para o Ederson. É Ederson? Ederson, da Colônia Antônia Leixo. Colônia Antônia Leixo está pedindo beijo aqui pelo WhatsApp. A gente agora está com todas as nossas redes sociais aí conectadas. Então, aproveita que o WhatsApp vai ficar ligado aí até o final do programa, onde você pode mandar sua mensagem, mandar seu vídeo, fazer a sua denúncia e pedir de vez em quando um beijinho, viu, minha gente? E a Dona Neide, também de Tefé, um grande beijo que também pediu pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp está, olha, tinindo, tinindo. E dia 19 tem o que, Aline? Agora é festa. Agora é festa. Ah, que delícia. Tem um VTzinho aí. Vamos assistir? Roda aí. E está chegando a hora da primeira edição do ano do Agora é Festa. É dia 19 de março na Avenida Itaúba, com muitos shows e muita música para sacudir todas as gerações. São 5 horas de festa. Marque essa data, dia 19 de março das 19 horas até meia-noite na Avenida Itaúba. Avisa a família e os amigos para ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é festa. Realização programa agora e do Jornal Agora. Show! Você vai estar lá, né? Boa, farei lá. Você sempre está lá, né? E eu também. Então, você que está aí do outro lado, fica ligado, porque a gente tem muita notícia, muita novidade, muita coisa boa do programa ainda hoje, viu? São 11 horas e 24 minutos. Você que está aí assistindo a gente, o Agora, desta segunda-feira emocionante. Já começou? Tchau! 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 Tchau!